Hum, esse é um vídeo cheio de saudade e respeito, saudade de grandes atores, cantores, gente que fez parte da TV, da nossa música e que infelizmente partiu cedo. Conheça nesse vídeo 23 famosos, vítimas a Hades no Brasil e no mundo e até mesmo algumas polêmicas. Bom, quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Bloco Social, cheio de saudade. Começando! Precisa de uma estrela maior, não é? Eu quero lhe apresentar o as dos comerciais, Mauro Maurício. Oi, gente, é com muita saudade que a gente lembra o Mauro Maurício, o Kelé Metaleiro, personagens do ator pernambucano Cláudio Leite, que fez sucesso no Chico City, na Globo, fez sucesso na Praça Nossa, do SBT. Ele, considerado um dos maiores humoristas da história do Brasil, faleceu aos 51 anos em 1993, para deixar muita saudade. O ator Adilson Barros trabalhou na TV, fez Sfera Ferida, O Rei do Gado, mas fez muito teatro brasileiro e cinema. Grandes filmes com ele ainda estão por aí. Faleceu aos 50 anos em 1997, deixando muita gente dentro e fora da TV muito tristes com sua ausência. Um dos maiores galãs da história do cinema foi Anthony Penks, ele que deu vida ao Norman Bridges, do filme Psicose, um dos maiores sucessos da história do cinema. Bom, ninguém para aqui há duas semanas. Tem alguém aí em casa? Não. Mas tem alguém sentado junto à janela? Não, não, não tem. É claro que tem, deu o olhar. Olha, aquela deve ser a minha mãe. Ela está lá dentro, é invadida. Ela foi galã de Hollywood durante várias décadas, mas só em 1992, quando faleceu, aos 60 anos, foi que muita gente soube que ele tinha AIDS. Um dos maiores brasileiros de todos os tempos foi Betinho, sociólogo, criador do Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria, campanha que continua até hoje pelo Brasil. Ele, um dos maiores brasileiros de todos os tempos, eu digo isso com orgulho, nos deixou aos 61 anos, em 1997. Na década de 1980 e 90, tinha um galã na TV brasileira, Kaique... Eu nunca mais vou chegar para você e dizer que você está morrendo de vontade de me beijar. Eu estou morrendo de vontade que você me beija. Valeu. As novelas como Final Feliz, Amor com Amor se Paga, O Guarani, trabalhou na Globo, na Manchete, fez filme, fez teatro. Pois é, Kaique Ferreira, que deu o nome ao ator Kaique Brito, nos deixou aos 34 anos, em 1994. E também foi uma das vítimas da AIDS no país. Era considerado... Minha... Calma, Daniel. Calma. A Bebel não vai fugir, não. Minha, me diz uma coisa. Você que é mulher, o que ela vai achar de mim? Você acha que ela vai se lembrar de mim, ao menos? Impossível alguém esquecer você mesmo. E... Não, não vem com gozação, não, Minha. Carlos Augusto Streisler foi um dos maiores atores do Brasil, no teatro, no cinema, na TV. Fez Mandala, talvez ser o maior sucesso na TV brasileira, a novela Que Rei Sou Eu, o Sorriso do Lagarto, entre vários outros trabalhos. O ator nos deixou aos 46 anos, em 1993, quando entrou para a história da TV. Agora, quem entrou para a história da música foi o Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido por Cazuza. O grande premiado da noite foi o cantor e compositor Cazuza. Com Brasil, ele ganhou o troféu de melhor música e o prêmio especial de música do ano. O LP Ideologia recebeu o prêmio de melhor disco de rock do ano. Cazuza fez questão de agradecer as homenagens. Eu estou vivo, eu estou vivo por causa do meu trabalho. Cariota, ele encantou a música popular brasileira quando fez parte do Barão Vermelho. Depois seguiu carreira solo, se assumiu bissexual e bom. Foram muitos sucessos, como o codinome Beija-Flor, Exagerado. Cazuza partiu em 7 de julho de 1990 para entrar na história da nossa música. Só que eu acho que não vai dar certo, mas de qualquer maneira ela esquece um pouco a vontade de morrer. Uma crise depressiva, foi só isso. É, foi só isso. E isso vai ser muito bom para nós, porque nós vamos poder esquecer um pouco dela e pensar só em... O ator, coreógrafo, bailarino Thales Panchacon fez muita coisa legal na TV brasileira. Fez Avenida Paulista, Fera Radical, O Salvador da Pátria, Meu Bem, Meu Mal, até que fez seu último trabalho na TV, Os Ossos do Barão, em 97, no SBT. Pouco tempo depois, ele nos deixou aos 40 anos, em 97. Cláudia Magno de Carvalho era uma atriz considerada uma das mais lindas da TV brasileira nos anos 80 e 90. Fez final feliz, champanhe, um sonho a mais, roda de fogo, fera radical, muita pressa de viver. Talvez tenha feito muitas novelas sem saber. A atriz nos deixou aos 35 anos, em 94. Em 1946, chegava ao mundo uma das maiores vozes de todos os tempos, Fred Mercury. Bom, ele que nasceu em Zanzibar, liderou o grupo Queen e, com certeza, entrou para a eternidade da música mundial. Gravou sucessos como Love of My Life, Somebody to Love, entre outros sucessos, We Are The Champions. Bom, é fácil falar de alguém que fez muito sucesso. Difícil é acreditar que ele partiu cedo, aos 45 anos, em 1991. Fred sempre escondeu das pessoas que era bissexual, mas hoje muita gente sabe que o que ele tinha mesmo era talento para dar e vender e marcou a história. Já quem marcou a história do Brasil foi o cartunista, jornalista e escritor Enfio, um dos nomes mais conhecidos da década de 1980 aqui no Brasil. Entrou até na letra de Belchior e de Elis Regina. Está eternizado. Pois é, mas ele faleceu aos 43 anos, em 1988. Não acredito que você esteja indo embora. Mas é verdade, Sarah. Nós partiremos essa noite. Temos que estar amanhã bem cedo no caixa do Porto para embarcar. Olha, Vitor. Quem sabe voltaremos um dia. Nessa história de partir cedo, quem nos deixou repentinamente, já que brilhou dos anos 1980, foi o ator Lauro Corona. Ele fez Vida Nova, Dança Indês, Direito de Amar, Corpo a Corpo, entre outros sucessos da TV brasileira. Muita gente não acredita, mas como Cazuza, ele partiu aos 32 anos de idade, em 1989. Um dos maiores filósofos pensadores da história da humanidade foi o francês Michel Foucault. Até hoje, um dos homens mais lidos em todo o mundo. Pois é, ele faleceu aos 57 anos, em 1984. Mas sua inteligência, com certeza, marcou a humanidade e vai marcar muita gente ainda por muito tempo. Michel Foucault, um dos maiores filósofos da história. O ator e humorista Pauletti fez trabalhos na Globo com o Escolinha do Porto. Professor Raimundo, Chico Cite, Dança Indês, Um Sonho a Mais, fez também a novela de Corpo e Alma. Faleceu super jovem, aos 41 anos de idade, em 1993. Mas a gente continua rindo com ele. Quem nos deixou cedo também foi o ator Paulo Nigri. Ele que fez muito teatro, brilhou no cinema, fez um único grande papel na TV. Foi Cosme, na novela Tieta. Ele ficava lá tentando atrapalhar o namoro do Padreco com a tia, Tieta. O ator nos deixou aos 33 anos, em 1995. Um outro grande nome da música popular brasileira, que também foi vítima da AIDS, foi o cantor e compositor, líder do Legião, Juana Renato Grosso. Cantou grandes sucessos como Pais e Filhos e outras músicas que entraram para a história da nossa música. O ator fez filmes como Assim Caminha a Humanidade, Amor da Meia-Noite. Faleceu aos 85 anos, em 1985, quando a doença assustava o mundo inteiro. Ele nos deixou, deixou o cinema de luto. Rodolfo Botino foi ator, apresentador, fez Livres Pra Voar, Anos Dourados, um sucesso da década de 1980. E também apresentou A Cozinha com Botino. Esse cara, que era considerado super legal dentro e fora da TV, nos deixou aos 52 anos, em 2011. Você se lembra do apartamento, assim, mais ou menos? Bom, Suzana, quer dizer, mais ou menos, sim. Era um apartamento normal, não era luxuoso. Não, era pequeno até, sabe? A sala onde eu estive era um pouquinho apertada. Ah, e o... o Vitor Valentim estava lá? Estava. Sandra Brea era considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil. Nas décadas de 1970, 80, 90, atriz, dançarina, fez o bem-amado, tititi, bambulê, felicidade e muitos outros sucessos da TV brasileira. Ela nos deixou aos 47 anos, no ano 2000, deixando muita gente triste. Nino, esse é o meu grande amigo, Intiniric32. Ele é de outro planeta e veio conhecer o nosso planeta Terra. Nós já nos conhecemos, tio. O Nino e as crianças me receberam muito bem. E eles até me ensinaram a falar a boca de vocês. Não é a boca de vocês, é a língua de vocês. O ator Wagner Belo nos deixou super cedo. Ele, que deu vida ao ET T2, do programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum, nos deixou cedo, aos 34 anos, em 1994. Fez muito teatro, fez outros programas na TV, mas o Castelo Rá-Tim-Bum, com certeza, marcou sua carreira. Nessa história de vítimas da AIDS, o locutor, narrador de rodeios, um dos mais famosos do Brasil, principalmente nos anos 1990, Asa Branca, nos deixou aos 57 anos, em 2020. Além de ter AIDS, ele também foi vítima de um câncer, que deixou muita gente triste no meio sertanejo. Paulo Vilaça era um ator super querido nos anos 1970, 1980 e também 1990. Ele faleceu cedo aos 59 anos. Vale tudo, barriga de aluguel, selva de pedra e muitos trabalhos no cinema marcaram a carreira desse super querido ator brasileiro. Zacarias deixou muita saudade, com certeza, foi um dos maiores humoristas brasileiros em todos os tempos. Mas em 1990, quando ele faleceu aos 56 anos, muita gente questionava a causa da morte. Hoje, muita gente diz que a Globo não queria que ele se assumisse bissexual, nem que revelasse que tinha AIDS. Bom, em um documentário, falando sobre a vida dos trapalhões, o diretor diz que sim, que muita gente que trabalhou com os trapalhões sabia ou achava que Zacarias era bissexual e que tinha AIDS. Outra morte questionada naquela época foi do ator galã da TV Globo, Marcelo Ibrahim. Ele fez um sonho a mais, selva de pedras, atuou nos trapalhões e namorou a atriz Cláudia Magno. Ele faleceu aos 24 anos em 1986, mas a causa da morte, pelo menos não consta que foi AIDS. A gente gostaria de frisar que temos o maior respeito por todos os atores, cantores e famosos que aparecem nesse vídeo. Mas é um momento onde os jovens, principalmente aqui no Brasil, devem relembrar, saber do que aconteceu no passado. Curte, comenta, bloco social.